E agora é hora do quadro Oito em Ponto. O assunto é o turismo. Qual é a avaliação da temporada de verão em Santa Catarina? Ficou abaixo, ficou acima das expectativas e qual a projeção para o carnaval que já está batendo na porta, não é? Eu converso agora sobre esses e outros assuntos com o Waldir Valendowski, que é o presidente da Santur, o nosso convidado de hoje aqui no Oito em Ponto. Tudo bem, presidente? Muito bom dia. Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo. Igual, muito bom. Presidente, qual é a avaliação da temporada de verão até agora? Tem sido positiva? Tem estado acima das expectativas do Estado? Dentro de uma ótica onde nós temos que analisar vários pontos relativos, não só à questão do gosto da pessoa de vir ou não vir a Santa Catarina, a gente tem que também fazer uma análise econômica, tanto do Brasil como dos países da América do Sul. naturalmente que dentro do aspecto onde nós esperávamos a quantidade maior de brasileiros vindo a Santa Catarina, nós tivemos uma retração do mercado brasileiro com relação à vinda ao nosso Estado, como também em todo o Brasil. Brasil. Isso em função de uma economia que não reagiu a nível de Brasil. Eu já visto um número de desempregados que continua em nível altíssimo e isso faz com que dentro de um aspecto onde é uma classe que também viaja, que teve um poder de compra no Brasil e que foi atingido por essa desaceleração do número de empregos, nos atingiu. Então nós tivemos uma certa retração do mercado nacional. Do mercado internacional, a vinda dos nossos irmãos argentinos, uruguaios e paraguaios, ela está dentro de uma expectativa que, dentro de um patamar, aceitável para o turismo de Santa Catarina. Poderia ter sido melhor a vinda deles também? Sim. Mas eles continuam vindo e dentro de uma expectativa que, no ano passado, quando nós estávamos fazendo um trabalho também, principalmente na Argentina, que é o maior polo emissor de turismo internacional para Santa Catarina, naquela época, no primeiro semestre, o dólar estava 4 para 1 real. Hoje está 3,14. Então isso também fez com que o próprio turista do Mercosul, isso aconteceu no Uruguai e no Paraguai também, em função dessa defasagem cambial, poderiam ter vindo mais argentinos, mais uruguaios, mais paraguaios? Sim. Mas vieram dentro de uma perspectiva muito boa. A realidade é essa. E eles estão circulando e nós teremos uma quantidade de turistas do Mercosul até a Páscoa. Então a nossa temporada é estendida. Nós vamos ter a Páscoa só em abril. Então nós ainda estamos dentro de uma temporada de verão e vamos ter uma temporada de turismo até a Páscoa. O que é que a gente pode destacar de positivo? A gente vem tendo problemas econômicos de falta de água em várias cidades litorais do Estado. Esse ano isso não aconteceu. Isso foi um dado muito positivo. Agora, o que é que precisa melhorar ainda para o próximo ano? Nós melhoramos muito na nossa infraestrutura. Houve uma melhora muito grande, como a questão da própria água, energia elétrica. Isso houve um crescimento muito grande pelo fornecimento pelas empresas do Estado. Isso é muito bom, porque você não vê na imprensa, principalmente, reclamações como se havia três ou quatro anos atrás. Então nós estamos melhorando. Como é que vai estar previsto o Carnaval? Qual é a expectativa da Santur para o Carnaval desse ano? Tradicionalmente, o nosso Estado tem alguns pontos, algumas cidades que exibem um Carnaval, mas que Santa Catarina é um destino de Carnaval não muito forte, como é São Paulo, Rio ou Bahia, numa questão de você ficar pulando o Carnaval. O nosso destino sempre foi um destino de Carnaval, em função de uma temporada de Carnaval, onde se tem os feriados de Carnaval, e se coloca nós como um Estado de um Carnaval mais tranquilo, onde as pessoas vêm com famílias e procuram um destino mais para descansar do que pular Carnaval. Naturalmente que em Florianópolis, São Francisco do Sul, Laguna, Joaçaba, tem uma forma de Carnaval, Carnaval de rua, onde as pessoas vêm para esse lazer. Mas isso não quer dizer que o nosso destino seja um destino, essencialmente, de um Carnaval muito forte, com grandes escolas de samba, e onde se tem a movimentação, como no Rio e São Paulo. Mas, dentro de um aspecto onde nós temos informações relativas aos próprios voos que chegam aqui, até os voos charter, que se estabelece essa questão do voo charter até a Páscoa, não só até a Carnaval, até a Páscoa, a venda de pacotes que se tem para o Carnaval, vai ser uma temporada que vai fazer com que o nosso Estado tenha uma afluência de público bastante grande. Pode ter certeza disso. E até porque, como temperatura esse ano, o verão foi magnífico. Nós tivemos aí um verão muito dentro de uma perspectiva mesmo de verão, com muito calor, muito sol, as chuvas, realmente chuvas de final de tarde. Então, nós também vamos continuar com uma previsão aí, pelo menos que se tem, de um verão continuando ser espetacular com relação à temperatura. Tá certo. Presidente da Santur, Valdir Valendóvis, que muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto, que a temporada continua transcorrendo da melhor maneira possível. Muito obrigado. Com certeza, e vamos continuar trabalhando para que cada vez o turismo seja mais forte em Santa Catarina. Tá certo. Esse foi o nosso Oito em Ponto de hoje com o presidente da Santur, Valdir Valendóvis. O S&O A segue com muitas outras informações só para você.